Vocês já viram o famoso direito artificial que querem criar, o direito de ser esquecido? Principalmente na Europa, sempre volta essa onda do direito de ser esquecido. E na França, querem pôr isso ao Google, já estou impondo. A França queria que o Google adotasse isso no mundo inteiro. E na Inglaterra tem uma campanha, iWrites, que é o direito de ser esquecido para menores de 18 anos. Que lindo e maravilhoso, que mundo bonitinho, onde você pode fazer as maiores cagadas que você quiser, as maiores besteiras, você pode fazer tudo sem pensar nas consequências dos seus atos, e depois você vai lá, aperta um botão e pronto, por mágica você é esquecido. Só que a realidade não é assim. Primeiro, você não tem o controle da mente das pessoas. Na internet, o que você colocar vai ficar lá para sempre. E tem milhões de caminhos, inclusive caminhos que as pessoas nem imaginam, onde essa informação vai escoar e ela nunca mais vai sair de lá. Então não existe isso. Se eu vi um conteúdo na internet, isso aí está na minha memória. Não tem como eu esquecer isso. Ainda que alguém falasse assim, ah, mas vou inventar uma pílula do esquecimento. Bom, eu é que decido se eu vou tomar ou não. Aí alguém vai falar, ah, mas você está viajando demais. Ninguém está querendo que você esqueça, que tire da sua memória. A gente quer que seja removido da internet. Ou seja, direito de ser esquecido é um nome bonitinho para a nossa famosa, famigerada censura. É basicamente isso. Então a pessoa postou algo, aquilo lá foi copiado, porque é uma informação digital, pode ser copiada, e depois ela quer usar o Estado para pagar, enfim, de onde for. E a maior burrice desse pessoal é o seguinte, eles acham que a internet se resume a Google. Ainda mais que, por mais que o Google seja o mecanismo de busca mais usado, tirar do Google não vai fazer sair da internet. Igual a época lá da Carolina Dickmann, quis tirar, quis processar, teve lei, não sei o que, o que adiantou? As fotos delas estão na internet e vão ficar para sempre. Conviva com isso. Simples. Então, não existe direito de ser esquecido, e quem defende isso não sabe nem o que é direito. que o direito jamais pode impor uma obrigação para alguém que não faz nem sequer parte de um contrato ou nem voluntariamente aceitou aquilo. O que eu aceitaria seria algo voluntário, ou seja, se você vai, por exemplo, no Facebook, e lá você tem regras privadas, ou mesmo no Google, tem termos de uso do site, e aí tem uma certa regra lá que fala não toleramos conteúdo tipo X, e você quer que remova aquilo, se faz parte da regra privada, uma empresa privada acabou. Agora, a notícia interessante é o seguinte, projetos de redes descentralizadas, que eu já falei em outro vídeo, a começar pelo Ethereum, por exemplo, que já foi lançado, ainda está em um estágio bem, digamos assim, não acessível aos leigos ainda, mas está sendo desenvolvido e já foi lançado. ou então o Storage, que é para armazenamento, ou então o Made Safe, enfim, tem tantos outros projetos, vão permitir que você armazene qualquer coisa para sempre, e isso nunca vai ser censurado. E aí? O que você vai fazer? Então, não existe esse direito, e a própria tecnologia vai garantir, a liberdade de expressão, e vai garantir que as informações fiquem lá. agora, não gostou disso, está achando ruim, então começa a pensar antes de fazer as coisas, ou postar algo. E mesmo que você postar e se arrepender, simplesmente, poste de novo e diga, olha, me arrependi disso, não sei o quê, e acabou, minha posição é essa, pronto. ninguém é perfeito, ninguém está isento de cometer erros, ou postar besteira. Todo mundo já pensou de uma forma ou de outra. Ah, mas eu postei um material íntimo, não sei o quê. Bom, paciência, você aceitou o risco ao gravar. Então, agora, o que caiu na rede, apenas seja realista, e aja conforme a realidade, ninguém vai morrer, só porque te viu pelado, ou o que seja. Simples assim. E segue a vida. Ah, mas aí alguém vai falar, mas os adolescentes são sensíveis. Bom, está na hora dos adolescentes aprenderem, então, como a vida é, de fato, porque essa coisa de ficar mimando, e falando, não, porque ele é um adolescente, porque não pode isso, é uma besteira. Todo mundo foi adolescente, já fez besteira, superou, e a gente está vivo e acabou. E vamos em frente. Tem essa, não precisa de estado babá passando a mão na cabeça de ninguém. Tchau. 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 Tchau.